mais do que isso não basta ficar colocando slide colorido, recheando a parede de post-it cercar de bonequinho de super herói por toda a sua empresa e falar palavrão botar adesivo no computador que a partir de agora o seu ambiente está curado de toda a toxicidade e crueldade que tinha lá dentro não é trabalhar com ágil que vai fazer o teu ambiente sarar não é trabalhar com ágil que vai fazer o teu ambiente sarar ao contrário quando a gente estuda o ágil com mais profundidade como por exemplo o Prince of Agile traz naquela ferramenta super legal que é o agilômetro e mais recentemente a Excel publica no livro dela da Agile Shift um padrão pequenininho mas muito robusto em relação à abordagem interna dele é o seguinte, não é o ágil que vai fazer a sua organização funcionar melhor ao contrário você precisa aprimorar a sua organização aprimorar o seu ambiente preparar o seu ambiente para que você possa ter sucesso e é isso que o Management 3.0 fala também quando ele traz gerencie o sistema não as pessoas eu preciso primeiro aprimorar o sistema para ter sucesso com abordagens ágeis e o Management 3.0 dá uma licença se eu pegar um livro aqui o Management 3.0 ele traz algumas visões de autores antigos então por exemplo esse aqui é o livro o Management 3.0 que vocês já conhecem lá dentro vocês vão encontrar por exemplo coisas desse livro 1932 se eu não me engano essa edição é de 51 que é o Teoria de Campo em Ciência Social Kurt Levin por exemplo coisas desse livro que também é um livro de gestão um dos maiores livros de gestão que eu tive a oportunidade de ler do Deming Out of the Crisis o tempo todo o Jürgen fala sobre isso lá dentro não é o Scrum ou o Agile ou nenhum método que vai aprimorar a tua organização você primeiro precisa aprimorar a sua organização para ter retorno para ter ganhos de fato com uma abordagem ágil o Agilômetro fala muito disso o Victor fala bem dessa ferramenta Salve Engano ele fala no Inersão 1 e Salve Engano ele fala no 2 também porque é uma ferramenta que faz o que? uma avaliação de como o seu ambiente está adequado para você ter o maior ganho possível de uma abordagem ágil e quais são os seus planos de ação para que? para aprimorar o sistema que é justamente o que você fala aqui quais são os planos de ação para melhorar o sistema e com a melhora do sistema você ter mais resultados com uma abordagem ágil e com a melhora do sistema 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 e com a melhora do sistema